Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e nessa terça-feira eu mostro a vocês essa Gibson Les Paul Standard Faded de ano 2005. Se liga! Em 2005, a Gibson USA introduziu no mercado o modelo Standard Faded, que é essa guitarra que eu estou nas mãos hoje e curiosamente esse é o primeiro ano desse modelo e o único ano que a guitarra foi fabricada com a redução de peso de 9 furos de 2006 em diante, essa guitarra passou a ser Chambered, que é uma redução de peso na minha opinião mais agressiva e que modifica mais o timbre tradicional da Les Paul. Enfim, essa guitarra é muito parecida com a Les Paul Standard da época, a única diferença é a questão do acabamento. Por ela ser faded, ela não recebe eu acho que a última camada do verniz e isso deixa a guitarra com esse aspecto acetinado, fosco. E é interessante também porque deixa ela mais sensível ao uso. Então essa aqui é uma guitarra que já tem alguns anos, você começa a perceber um desgaste, principalmente aqui na área onde você encosta o braço enquanto você está tocando. Essa guitarra foi comprada nova pelo meu alano Thiago Vieira e ele me emprestou gentilmente para fazer esse vídeo. É bem interessante porque ela é muito parecida com a minha traditional, que é de 2008, formato de braço, a pegada, até o peso é parecido. Essa é um pouco mais pesada, ela tem 4,2 kg. As configurações são muito parecidas também, ela tem corpo de mogno, braço de mogno, a escala de rosewood, tampo de flamed maple e é um tampo bem bonito inclusive. A Gibson caprichou nos tampos dessa linha. Essa guitarra está com elétrica original, com os potenciômetros Gibson, que se não me engano são fabricados pela CTS e eles têm um padrão de tolerância mais alto, então acaba deixando cada guitarra com som singular, uma vez que você não tem uma exatidão muito grande nos controles aqui. Então um pote de 500k pode não dar 500k ou pode dar mais de 500k. Isso pode deixar a sua guitarra mais clara, mais aberta ou um pouco mais fechada de som. Ela tem a ponte Nashville, que é aquela ponte que tem uma bucha que vai no tampo. Essa aqui já vem com as tarrachas na pegada mais vintage, em compensação as traditional, vem com aquela outra que é um pouco mais moderna, que é muito engraçado, porque a traditional deveria ser tão tradicional quanto essa guitarra. O Thiago fez algumas modificações nela, ele trocou os saddles por saddles da Graftech, também trocou os pick-ups, ela originalmente vinha com burst bucker, se não me engano 2 e 1, posso estar errado. Ele colocou os pearly gates da Seymour Duncan, os pick-ups do Billy Gibbons, são pick-ups bem legais. E para o primeiro exemplo desse vídeo, eu vou ligar ela direto no meu Fender Basement 70, para fazer aí um som limpo para vocês ouvirem o som dos pick-ups trabalhando. Também vou usar a minha 1960 para fazer esse som se espalhar por esse ambiente que você está me vendo, e vou captar esse som com o Shure SM57. Dá uma ouvida. Música Amém. 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 Outra coisa interessante desse acabamento Faded, além do desgaste que a gente percebe aqui no tampo, vocês estão vendo aí nos closes também, essa guitarra já tem um desgaste bem legal na parte de trás do braço, então quando você olha de perto, quando você está tocando, você sente que o meio do braço aqui, a parte onde provavelmente o Thiago usou mais, está mais gasta e você sente mais a textura da madeira do que aqui no começo ou bem no finalzinho no troco ou da guitarra. Dando prosseguimento a esse vídeo, eu vou ligar agora essa Gibson Les Paul Standard Faded no meu Marshall JCM800-2203 para a gente ouvir o que ela é capaz de fazer no drive. Bora dar uma ouvida? Se liga! Tá? Tá? E aí T? T? . 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 O som dos Pearly Gates é bem legal também, bem equilibrado. Principalmente o picape do braço, que às vezes na Les Paul dá uma embolada. Eu achei bem aberto, bem claro. Enfim, uma guitarra bem legal. Eu queria agradecer demais a eu, Thiago Vieira, que gentilmente me cedeu essa guitarra para que eu pudesse fazer esse vídeo e compartilhar a experiência da Les Paul Standard Faded com vocês. Queria agradecê-lo também pela confiança no meu trabalho, já que ele é meu aluno, faz aula comigo já tem algum tempo. E queria aproveitar esse momento também para agradecer a atenção de todos vocês. Se você gostou desse vídeo, dessas imagens, do som que essa guitarra fez nesses amplis, aproveita, dá um joinha, manda para os seus amigos, se inscreve no canal. E para fechar esse vídeo, agora que eu tenho um Vox AC30, eu vou finalizar então fazendo um som com esta Gibson Les Paul Standard Faded ligada direto no meu Vox AC30HW. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido os sons até aqui, que vocês curtam o próximo exemplo. A gente se vê na próxima terça-feira. E valeu, até lá! A gente se vê na próxima terça-feira. A gente se vê na próxima terça-feira. A gente se vê na próxima terça-feira.